Turistas que passam pelo Aeroporto Internacional de Brasília contam agora com um novo ponto de informações sobre a capital do país. Após uma reforma completa para modernizar o espaço, o Centro de Atendimento ao Turista do Terminal foi reinaugurado hoje. Quem chega a Brasília de avião agora conta com o novo Centro de Atendimento ao Turista no aeroporto. A unidade tem identidade visual parecida com a que foi aplicada no Centro de Atendimento da Torre de TV e também na Casa de Chá. Com isso, o turista cria uma identificação com a marca Brasília. Esse aeroporto movimenta mais ou menos 14 milhões de passageiros, então o primeiro contato de receptivo com o turista é esse Cate. Nós procuramos criar um ambiente design, de conceito, lembrando a arquitetura de Oscar Niemeyer, lembrando Brasília, cidade criativa do design. Uma parceria com a ADEPRO, que é a Associação dos Designs Produtores aqui do DF. Então, quer dizer, mostrando a cara de Brasília. O novo Cate no aeroporto será cartão de visita e recepção com boas-vindas para quem não conhece a cidade poder explorar os potenciais que vêm sendo desenvolvidos no turismo, como as rotas de arquitetura e design e também a rota de vinhos. Existiam muitos entraves no que dizia respeito à regulamentação do que era a área do aeroporto e aquilo que podia ser feito aqui. Nós conseguimos, com o trabalho de várias áreas do DF, dar todas as licenças de funcionamento e da segurança jurídica para que a Inframérica pudesse avançar, Zé Humberto, naquilo que a população do Brasil, não é só de Brasília, merece, que é um bom atendimento, um bom acesso e isso atrai turistas. Na próxima semana, o novo Cate vai dar suporte ao maior evento de turismo da América Latina, que acontece aqui em Brasília. A Abave é uma feira que atrai pessoas envolvidas em turismo e depois de 22 anos, Brasília volta a receber o evento que vai contar com a presença de representantes de pelo menos 25 países. A feira são três dias de duração, então a gente estima uma média de 10 mil turistas por dia. É uma feira B2B, ela é fechada ao público, mas aqui em Brasília, com a novidade, no dia 28, no último dia, a gente vai abrir para o público de Brasília conhecer, né? Mas é uma feira focada só para o segmento de turismo, para negócios de turismo e é a maior feira de turismo hoje do Brasil e da América Latina.